Olá pessoal, tudo bem? André Bona do Blog de Valor e mais um vídeo no meu canal sobre finanças e investimentos para você. Esse é um novo quadro do meu canal que eu resolvi criar pensando não apenas em você que já me acompanha, que já tem um caminho um pouco mais avançado nos conhecimentos sobre finanças e investimentos. Eu criei esse quadro pensando na sua família, nos seus filhos e nas pessoas que ainda estão iniciando a vida ou que tem muito pouco conhecimento sobre as coisas relacionadas aos bancos e aos serviços financeiros em geral. Eu acredito que a educação financeira deveria ser fornecida como ensino obrigatório nas escolas para todas as crianças e jovens, porque isso pode proporcionar qualidade de vida, já que o relacionamento com o dinheiro sempre vai existir, independente de como cada um vai levar a sua vida ao longo do tempo. Por isso, esse quadro vai ao ar sempre aos domingos, que é um dia em que normalmente as famílias estão reunidas e se você achar legal, assista com seus filhos e também compartilhe com pessoas que precisam adquirir esse conhecimento, que é um conhecimento mais básico. Nos outros dias, os quadros sobre investimentos e finanças, eles vão continuar normalmente para você que já tem um determinado conhecimento, beleza? Então, esse é o primeiro vídeo do quadro Glossário Financeiro. Então, agora chega de enrolar e vamos ao primeiro conteúdo do quadro. Quando você faz uma compra de algum produto ou serviço, ou vai pagar alguém, você tem duas formas de fazer esse pagamento. Ou você paga à vista, ou você paga a prazo. São essas duas formas básicas de pagamento. O pagamento à vista é aquele pagamento que você faz no ato que você faz uma compra. Por exemplo, se você quer comprar um saco de pipoca, você vai lá, dá o dinheiro e recebe o saco de pipoca. Isso é um pagamento à vista. Sempre que você for pagar no ato para obter algum tipo de serviço ou comprar algum produto, então você vai estar fazendo uma compra à vista, entendeu? O pagamento à prazo é aquele pagamento que você faz em uma data posterior a uma compra. Então, no pagamento à prazo, primeiro você recebe o produto ou serviço e depois, no futuro, você paga. Observe que toda vez que você paga a prazo, portanto, você cria uma dívida. Por que uma dívida? Porque você assume um compromisso de pagar aquele valor daquele produto ou daquele serviço numa data futura. Então, muito cuidado com as compras a prazo, porque elas criam dívidas. Alguns exemplos de pagamento à prazo para você levar para o seu dia a dia e compreender melhor. Hoje, quando você acordou, talvez você tenha acendido a luz do seu quarto na hora que você acordou. Você pagou por essa luz? Não. Então, observe que você e a sua família pagarão essa conta numa data futura. O mesmo para a TV a cabo, o mesmo para o telefone e o mesmo para a conta de água, por exemplo. Então, logo, esses são pagamentos a prazo, que geram uma dívida e um compromisso futuro de pagamento. Então, toda vez que você compra algum produto ou serviço sem pagar na hora em que você consome, você estará fazendo pagamento a prazo. E o pagamento a prazo, como eu falei antes, sempre gera uma dívida. Portanto, se você quer se manter sempre com uma boa saúde financeira, evite ao máximo as compras a prazo, pois assim você terá menos dívidas e poderá usufruir sempre melhor do seu próprio dinheiro. Ok? Então, esse foi o nosso quadro Glossário Financeiro e essa era a minha dica de hoje. Então, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, marcar um sininho para receber as notificações dos novos vídeos e entrar no blog de valor.com.br para cadastrar seu e-mail e receber também minhas outras orientações sobre investimentos, beleza? Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau.